Fala galera do Foco Invest e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre Inter, Banco Inter, que hoje ela iniciou aí já a ser negociadas as suas BDRs, que serão aí com o código INBR31, beleza? Ou seja, você que tinha ações do Banco Inter BID 3, BID 4 ou BID 11, pode notar que você não tem mais essas ações aí na sua carteira. Agora essas ações se tornaram INBR31, tranquilo? Então a gente vai estar comentando um pouquinho mais sobre isso. Você que é novo no canal, já peço que se inscreva e deixe o seu gostei e se gostar do nosso conteúdo. Se possível, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E em caso de dúvida, já deixe aqui para a gente nos comentários. Como eu já havia informado para vocês, eu estaria mostrando como seria este procedimento, beleza? Para você transformar as suas BDRs em estoques, beleza? Que são as ações diretas lá nos Estados Unidos, de código INTR. BDR, tranquilo? Olha só. Então a gente vai estar abrindo aqui o aplicativo do Banco Inter. Nessa parte onde vai estar aqui, Inter Invest, a gente tem os valores, tudo certinho aqui, o ocultei. Vai aparecer para vocês que utilizam o aplicativo do Banco Inter, converter BDR do Inter em estoques. Viu? Tudo certinho. Eu já tirei um print aí da quantidade que eu tenho de BDRs. E você que é de outra corretora, você vai ter que entrar em contato com essa corretora e também com o Banco Inter. Eles vão estar fazendo durante 30 dias todos os procedimentos de graça, sem taxas. Olha só. A gente vai estar clicando. Aí vai ter tudo certinho aqui. Vocês conseguem ver este vídeo. A gente consegue... Eu quero solicitar a conversão. O primeiro passo é consultar os BDRs aqui. A partir do momento que a gente clica, já aparece a quantidade que eu tenho. Eu quero converter os 60. Eu tinha 120 ações de Banco Inter. Aqui elas viram solicitar a conversão. Está vendo? Custo grátis. Quantidade selecionada. Data prevista para o dia 24 de junho. Ou seja, sexta-feira já pode estar caindo aí. Confirmar a conversão. Aqui tudo certinho. E sua conversão de BDR foi solicitada com sucesso. Tranquilo? Tudo bonitinho aqui para vocês. Posição a 60. Quando cai aí eu posso estar voltando aqui mostrando vocês. Beleza? Aqui procedimento finalizado. Então, como eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo rapidamente. Beleza? Desta forma você que investe através do Banco Inter. da plataforma do Banco Inter é possível transformar as suas BDRs de INBR 31 em estoques de INTR. Está aqui. Hoje eu recebi um e-mail. Olha só. Nossas ações agora serão INBR 31 e INTR. INTR são estoques negociados diretamente na NASDAQ. Tranquilo? Olha só. Olá, Lucas. Como vocês acharam, o Inter está migrando para a NASDAQ. Beleza? BID 3, 4 e 11 serão transformadas em INTR. Porém, primeiramente, você inicialmente receberá BDRs de INBR 31. Se você ainda não pediu a conversão dos seus BDRs em estoques, coisa que eu já fiz, a partir do dia 22 do 6, você visualizará na sua carteira INBR 31. Ou seja, talvez as pessoas que investam em outras corretoras, seja rico, clear, seja modalmais, no investe, pode ser que não caiu para você ainda o BDR INBR 31. Tranquilo? Mas, a partir do dia 22, eles já garantem que vai estar disponível na sua carteira estes BDRs. Tranquilo? Você que investe em outra corretora que não seja o Banco Inter, também pode realizar esse mesmo processo aqui que eu mostrei para vocês no vídeo. A diferença é que você terá que entrar em contato com o pessoal do Banco Inter. Tranquilo? Tem vídeo aqui no canal também sobre o Banco Inter, onde eu explico, mostro para vocês tudo bonitinho. tem no próprio site deles, eles explicando, tem lá o link tudo bonitinho, você vai entrar em contato com eles. Vocês terão um prazo, se eu me recordo, só voltar no vídeo lá, eu explico certinho, mas se eu me recordo bem, é cerca de 30 dias mais ou menos, que eles vão estar arcando os custos dessa conversão. Tranquilo? Olha só, só lembrando, a conversão não foi de 1 para 1. Você que tinha BID 3 e BID 4, a cada 6 ações que você tinha, você recebeu uma BDR. Você que tinha BID 11, a cada 2 units que você tinha, você recebeu uma BDR. Tranquilo? Mas cada BDR, sim, ela corresponde a uma ação classe A. Beleza? Ou seja, você que tem, por exemplo, 10 BDRs de INBR 31, caso peça a conversão para INTR, você terá 10 ações também aqui de INTR. Tranquilo? Dando continuidade, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, hoje, INBR 31, que é o BDR de Banco Inter, já abriu em alta de 1,92. Lembrando que a gente está falando agora de um ativo exposto ao dólar. Então, se temos alta no dólar, temos aqui também este reflexo. Agora, a gente tem aqui exposição também cambial. Tranquilo? Porém, indiretamente. A ação é negociada em reais. Se o dólar sobe, reflete aqui para a gente. Beleza? Segundo ponto, vale a pena salientar. Olha só, não temos mais gráfico diário aqui de BID 11. Temos os últimos registros, que ela foi negociada até o dia 17. Ela fechou a 10 e 40. Lembram que a cada duas ações de BID 11, você teria um INBR 31, que é o BDR. Então, você que manteve as suas ações de BID 11 na carteira até o dia 17, note que elas fecharam a 10 e 40. Beleza? E hoje já tivemos aí INBR 31 a 21 e 20. Fazendo um cálculo de padaria, 10 e 40 com 10 e 40, chegamos a 20 e 80. Beleza? Que é o dobro. Porque 2 BID 11 é igual a 1 NBR. Ou seja, a ação já subiu mais um pouquinho. Mesmo que indiretamente. O valor que você teria, caso ela mantivesse aqui o mesmo valor, 10 e 40. Ela continuasse nesse mesmo patamar, seria 20 e 80. Note que a ação, ela já abriu aqui em queda, batendo 20 reais. Ou seja, se ela continuasse caindo ou fechasse a 20 e 0,05 centavos, você já estaria aí perdendo 75 centavos. Mas não, ela continuou subindo. Vamos aguardar ainda, meus amigos, esse movimento de INBR 31. Eu já pedi a conversão, como eu mostrei para vocês aqui no vídeo. E acho interessante você que tenha esse interesse e não tenha problema para estar declarando. Porque tem uma diferença na declaração aqui de ações na Bolsa Brasileira, como é o caso dos BDRs, para ações listadas diretamente no mercado americano, que são as stocks. Beleza? Você vai precisar de relatório, caso você receba algum dividendo, tem que estar declarando no Carnê Leão. Então, a gente vai também estar fazendo vídeo, tudo certinho, igual a gente fez esse ano, ensinando a declarar ações brasileiras. A gente vai fazer também, ano que vem, mostrando como declarar as suas stocks diretamente nos Estados Unidos. No vídeo que a gente fala sobre ações brasileiras, como declarar, a gente também mostrou um pouquinho sobre as ações americanas. Vale a pena vocês darem aquela olhadinha. Veja só, tivemos aí a primeira notícia já, BDRs de Banco Inter fecham em alta de 1.92 e NBR 31. Beleza? Tudo bonitinho aqui. Vale a pena vocês estarem lendo a notícia. Só fechando aqui, um ponto também que eu achei interessante mostrar para vocês é o seguinte. Veja só, a gente tem dia 22 de junho, data a partir do qual os acionistas podem solicitar a conversão para BDRs. E no dia 23 de junho, será o início das negociações em NTR na Nasdaq. Beleza? Para fechar, o Inter definiu o valor de cashout, a gente já comentou com vocês, de R$ 38,70, o valor econômico por ação. E R$ 39,18 serão pagos por aqueles que pediram o cashout, pediram o dinheiro ao invés de estar recebendo o BDR. Lembrando que não foi possível para todas as pessoas, mesmo que você tenha solicitado, não quer dizer que você tenha conseguido todas as suas ações em forma de dinheiro. E vale a pena salientar o seguinte, que será R$ 39,18 por papel. Imagina só, todas as pessoas que solicitaram esse papel seguinte. A cada 2 bi de 11, você recebeu esses R$ 39,18. Ou seja, essas pessoas vão estar recebendo esse valor, ou já receberam, tranquilo. Elas podem muito bem estar agora voltando a comprar ações de INBR 31 ou comprar INTR diretamente na Nasdaq. Indiretamente, você já ia conseguir um lucro. Por quê? Porque você teria vendido, por exemplo, 2 bi de 11, beleza? 2 bi de 11, levantando praticamente R$ 30,00. Aliás, R$ 39,00, praticamente R$ 40,00. E conseguiria comprar, meus amigos aqui, praticamente 4. Por que 4? Porque 2 bi de 11 é igual a 1 INBR 31. Não temos mais bi de 11, beleza? Não temos mais bi de 11. Ou seja, indiretamente aqui, seria um lucro interessante. E só para a gente fechar, veja só, a cotação aí de bi de 11. Esse é os últimos dados aqui de bi de 11 que a gente tem, disponível ainda na Fundamentos. Status Invest a gente ainda tem. Veja que ela fechou com o PVP de 1,07. O último vídeo que a gente fez, ela estava no valor justo, exatamente o PVP de 1. Tranquilo? Agora vamos aguardar e continuar analisando. Banco Inter, porque eu também, ou acionista, e já pedi a minha conversão, como eu mostrei para vocês. Vamos aguardar os próximos capítulos aí e resultados por quê.